E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He, e como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, vamos continuar a nossa série de Resident Evil 4, exatamente da onde a gente parou, então sem amolar, vamos lá, que essa aqui é a parte 19, se eu não estou enganado, a gente vai começar aqui na ilha. E galera, a gente parou bem aqui, quem não viu todo o vídeo passado, assiste lá, porque as cenas eu deixei no final do vídeo, beleza? E bora lá, será que a gente já passou dos 80% do jogo? Vamos ver se tem alguém aqui galera, para a gente matar, meter bala daqui, se dá para ver alguém daqui. Bom galera, a gente vai voltar aqui, beleza? Vocês vão entender o porquê. E vamos lá galera, estou demorando muito para fechar o Resident Evil 4 né, será que ele é demorado, ou eu que sou lerdo? Na verdade galera, é eu que demoro para zerar jogos assim, eu jogo sem pressa, não é nenhuma speedrun, então vamos lá, apreciar as coisas aqui do jogo. E se tiver algum barulho de fundo aí galera, perdoai, beleza? Por mais que eu esteja gravando aqui de madrugada, nunca se sabe né? E se eu falar alguma coisa errada aí, perdoai também galera. E estão escutando galera, e acabou o sossego. Bom, vamos quebrar isso aqui, a gente fica tranquilo. Quando eu jogava galera, eu nunca quebrava isso daqui, e sempre me lascava. Vem aqui vacilão. Esses ganados aqui dão medo. Esse barulho deles. Pelo menos a primeira vez que você jogava. Morreu já? Esses vacilão aí, que atiram o machado. Só enche o saco. Tem mais alguém aqui? Beleza. Balinha de magnum para a gente. Quem viu a gente aqui? Vai subir a escada? Sobe aí. Vamos filho, não tenho todo o tempo aqui do mundo não. Deixa eu descer aqui. Beleza. Chegou o vacilão aqui. Se esconder aqui galera. O que que a gente vai fazer galera? Vamos correr para cá. E fazer o jota jota. Acho que é jota jota o nome dele, né galera? Correr atrás da gente. Eu vou matar ele galera, só na faca. Vocês vão ver como. Mas para isso... Ele tem que seguir a gente. Se ele não seguir a gente, a gente não consegue. Eu estou tomando cuidado aqui galera, para ele não acertar tiro na gente. Beleza. Correr para cá. E ele vai seguir a gente galera. Ou pelo menos é para seguir. A gente vem até aqui galera, porque... Aqui... Ele não consegue subir. Será que ele está vindo? Dando risada ele está. Vocês viram ele ali, né? Olha ele ali, olha. Deixa ele vir. Eu estou tomando cuidado aqui galera, porque... Eu nunca fiz isso daqui. Beleza. Chegou aqui, né bonito? Agora toma. Aqui galera, ele não consegue subir. E o que a gente faz? Mete facada nele. Faz isso daqui até que ele morre. Eu vi isso daqui galera, uma vez em live. O pessoal fazendo isso. Então... Resolvi fazer a mesma coisa. Acho que serve também para esses ganado vacilão aí. Tem que esperar eles encostar aqui, porque ele pode querer atirar na gente. Demora um pouco galera, mas pelo menos a gente economiza bastante munição. Então galera, como eu ia falando, eu vi em live o pessoal fazendo isso e pensei, uma hora eu vou fazer. Nunca tinha jogado Resident Evil desde então e nunca fiz. E como eu estou fazendo série aqui no canal, por que não, né? Beleza. Já era. Matamos ele somente na faca. Agora esse daqui. Pronto. Quinze mil. Fácil, fácil. Beleza. Beleza. Já era. Tá vindo mais alguém aqui? Cadê? Não tem ninguém não? Eu quero ver aqui galera, uma coisa. Se tem alguém aqui que a gente consegue acertar no tiro. Eu esqueci de olhar antes. Pelo visto não. A gente passa aqui, se eu não me engano. Beleza. Vamos lá, que eu não quero amolar muito. Já estou demorando muito nessa série aqui no canal. Sem pressa, né? Mas também não podemos amolar tanto. Não vai atirar machado não. Beleza. Tomar cuidado aqui, que tem os ganados da flecha. Não vou me preocupar muito aqui não, galera. Olha só, era para ele ter caído, mas não caiu não. Por mais que a gente esteja bem de munição, galera. Eu vou fazer isso daqui. Para a gente ficar tranquilo. Nessa série, galera, eu estou usando um pouco de cada estratégia. Caramba. Quase que eu morri agora. Vacilão. Ainda bem que... Esses ganados aqui são ruins de mira. Deixa eu dar um fim nesse daqui. Saiu quem não devia ali. Não estou mais acertando a facada aqui neles. Deixa eu parar mais perto aqui. Agora sim, galera. Eu estava mais longe aqui da... Da parada aqui para cair. Então, não estava acertando. Vem aqui, vacilão. Beleza. Passar logo aqui, que a gente está demorando muito. A gente não, né? Sou eu que estou amolando. Beleza. Vamos revistar o local aqui rapidão. Tomei só uma bordoada aqui, que quase me matou. E lá vem mais. Espera aí. Onde você estava escondido aí? Deixa eu vir aqui. Acumula aí, vai. Assim não vale, pô. Se eu ficar meio quieto, galera, é porque eu estou concentrado aqui, né? Para não fazer cagada. Beleza. Tranquilo aqui. Não sofremos muito. Só um pouco, né? Eu estou enferrujado nessa parte aqui, galera. Não tenho tanto costume aqui. Bom, aqui eu vou ligar primeiro a parada ali, antes de ajeitar. Deixa eu ver. Eu acho que é assim, né? Bom, não sei. Deixa eu ver aqui primeiro, ligar o negócio. Aí eu vou descobrir. Quase. Tenho que arrumar aquele ali. Beleza. Tem alguma coisa aqui, será? Será? Comenta aí, galera, se vocês já sabiam desse esquema de matar o JJ, que é o doidão da metralhadora, somente na faca. Eu não sabia muito bem. Foi a primeira vez que eu testei, né? Eu acho que... É aquele ali que está errado. Não me diga. Espera aí, galera. Eu vou cortar o vídeo e já volto ali. Beleza. É aqui, galera. Eu não mexi aqui. Quer ver que eu vou ficar preso aqui? Agora sim. Caramba, eu pensei que era aquele ali, só que era esse daqui que estava errado. Até, galera, que é bem fácil. Esse esquema aí de matar o JJ na faca. Foi a primeira vez que eu fiz. E foi sem nenhum problema. E aqui, galera. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Torçam para mim não morrer. Vai que eu aperto errado aqui e me lasco. Acabo me lascando legal aqui. Beleza. Beleza. A nossa maleta até que está boa. A gente está com bastante munição, podemos dizer assim, né? Granada a gente tem bastante. Como eu disse no vídeo passado, a gente vai ter que começar a usar. No caso, eu, né? A gente está com 78.250 em dinheiro e YouTube. Não. Manda isso daí de inscritos aqui no canal. Ajuda aí. Não. E vamos lá. Todo vídeo eu falo isso daí. Vai que cola, né? Vai que o YouTube ajuda aí. Aqui, galera. Vou ficar esperto para mim não morrer? Seu vacilão. Morre, não? Eu vou tomar sangue aqui, galera. Porque é o seguinte. Uma porrada que a gente levar desses ganados aí, a nossa vida vai igual água embora. Então, eu vou tomar uma ervinha aqui. Só para a gente não ficar tão ruim de sangue. Aqui podia ter um negócio para salvar, né? Ou será que tem? Deixa eu ver o mapa aqui. Tem sim. Tem aqui na frente só. Ah, não. Tem aqui. Ih, mas está longe. Beleza. Aqui, galera. Tem uma passagem secreta para a gente pegar o tesouro que tem. E vamos lá. E vamos lá. Dar um fim nesse aqui. Economizar munição aqui. Metei a facada neles. Beleza. Ele estava aqui. Ele estava aqui olhando para a gente. Olha só. Se eu lembrasse, ou até mesmo se eu soubesse, que eu não sabia que ele estava aqui. Não lembrava, né? Eu tentava matar ele dali, galera. Com um rifle. Beleza. Tem algum que a gente consegue ver com um rifle daqui? O pior é que está tudo bem escondido. Sem problema. Isso, aparece ali para a gente. Dá um fim em você. Esses ganado aí, arqueiro, enche o saco. Deixa eles virem, galera. Sem pressa. Olha só. Você não quis vir por ali, não? Já era. Beleza. Vamos usar a doze aqui. Não vindo mais ninguém ali, está bom. Tem outro ganado aqui? Olha ali onde tem um, galera. Ah, não. Estou ficando doido. Pensei que era um ganado ali. Mas... Foi a luz que passou. Eu que estou enxergando demais. Beleza. Vamos ver o que tem aqui, galera. Eu falo que eu não posso amolar nesse vídeo. E acaba amolando. Aqui tem um tesouro para a gente pegar. Ervinha vermelha. Vamos combinar já aqui. Pena que a gente não tem nenhuma amarela. O tesouro, galera, fica bem aqui. É só meter o tiro no barril e já era. É o gato, se eu não me engano. Acertei. Estou bom, hein? Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui, não? Beleza. Aqui não tem nada. Podia ter alguma coisa além da erva vermelha. Cadê esse ganado da flecha? Esse arqueiro vacilão. Já vi ele. Deixa eu atirar ali, né? Tem o da bazuca ali. Bazuca não, é o da... Dinamite. Pera aí. Isso, aperta o botão errado. Já era. Já era também. Cadê o da bazuca aqui? Vou pegar o dinheiro aqui antes que some. Deixa o pessoal vir atrás do Leon aqui. Deixa acumular o povo. Vou meter uma granada aqui. Vou meter uma granada aqui. Tem bastante granada nessa parte aqui. Vamos, povo. Vamos, povo. E esses dois ali, bugou? O tiro não pegou. Que mentira. Vai pra lá. Usar um pouco a doze aqui. Eles não ficam junto. Morre não. Tem mais pra vir aqui? Ah, é, galera. Nessa parte aqui... Tinha essa parte da carroça ali. Só que eu não vou subir ainda. Eu vou vir por aqui. Que vocês vão ver essa parte que eu tô falando. Ô vacilão, você tá escondido aí? Cadê ele? Cadê ele? Perdi ele de vista aqui. É agora que a nossa munição vai embora. Essa carroça aqui. Eu devia ter subido por aqui antes, galera. Mas, vai lembrar, né? Não dá pra lembrar de tudo. Ô, não vai parar de aparecer, não? Minha munição de pistola aqui tá acabando. Vou brincar com a doze um pouco. Vou brincar com a doze um pouco. Corre. Vou brincar com a doze um pouco. 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 Beleza, deixa eu subir aqui de novo Eu não me lembro tão bem dessa parte aqui, galera Ali a gente pegou, então vamos embora Vai, Linho, desce aqui Alguma coisa aqui Ah, dá pra cortar aqui um caminho Estamos quase chegando no ponto de save aqui Tem surpresa aqui Beleza, galera, eu vou salvar aqui porque eu não sou besta, né? Meia hora de vídeo Só essa parte, hein? Caramba! Tem mesmo, é? Vou comprar isso aqui porque eu não quero deixar nada pra trás Outra Magnum, a Killer 7 Ou Killer 7 Mas essa daqui, galera, eu não vou comprar não Porque é só dinheiro que a gente vai gastar com ela, então Beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente Dar par up Bom, vamos comprar isso aqui, né? A nossa 12 também Mais alguma coisa? Nada Deu certinho E a gente ficou com Mais dinheiro do que eu tenho na minha carteira 250 reais O YouTube 250 visualização nesse vídeo E aí, agora vai? Não Vou salvar de novo, galera Beleza Eu cortei aqui, né? Só pra vocês verem quanto tempo de vídeo tá Vídeo não, né? De jogo E vamos lá Aqui vai aparecer um povo Vou dar um fim primeiro nesse aqui Vou ver se eu consigo atrasar todo mundo, galera E usar essa granada Granada de fogo neles aqui Beleza Beleza Nossa munição também tá indo embora aqui O bagulho tá brilhando aqui por quê? Mais coisa aqui Vai, jogo Ajuda aí Aqui com certeza vai ter ganado escondido Trancado Essa música aí Essa música aí é pra dar um susto na gente, né? E aí, cara Só tem você aqui? Vai morrer na facada Economizar munição aqui Olha só Que beleza Bom, galera Como eu peguei o mapa do tesouro Eu não olhei se eu deixei Algum tesouro para trás Na verdade Na verdade Tudo ok, né? Beleza Eu tentei instalar aqui, galera A tradução no jogo Mas tava crachando Não tava abrindo o jogo Só a dublagem que deu certo E como a dublagem deu certo Essa parte aqui Aposto que muito de vocês Se borraram a primeira vez que viu, né? Quem não se assustou, né? Eu, hein? Esse aqui É pra matar o povo de susto Quem tem problema no coração Acaba se lascando aqui E beleza Tem um tesouro aqui, né? Aqui tem esse vacilão aí Esse aqui, galera Ele é filha da mãe Eu não brinco com esse daqui, não Beleza Esse ganado aí Com a armadura Cala a boca, Ashley Aqui tem um tesouro, né? Deixa eu ver aqui Oh, filha da mãe Que lasa Caramba Esse ganado aqui Não enche o saco Agora é sua vez Agora é sua vez Aqui Se eu me lembro bem Vai aparecer mais ganado assim Que eu Entrar nessa sala Deixa eles virem aqui Deixa eles virem aqui Morreu, não? Beleza Mais algum aqui Eles Ficam fazendo reunião aqui Só pra encher o saco nosso aqui Beleza Finalmente Erva amarela Tá faltando uma aí Em jogo Ainda bem que a gente Economizou bastante Contra o Salazar Que daí assim A gente teve sangue Pra tomar aqui Beleza O olho do gato A gente já vai combinar aqui Pra não ter problema de esquecer Falta um, hein, galera? Beleza Espero que eu tenha Pegado tudo aqui Acabei com a reunião Dos caras aqui Oh, Ashley Fica quieta Ashley Leo Leo Amadores Aguenta firme, Ashley Eu tô indo te salvar Beleza Aonde a gente tá aqui? Bom, ela tá aqui Não, a gente tá aqui, né? Bom, nem sei Vamos lá Eu não sei como Esse esganado aguenta A Ashley gritando Na orelha deles Chamando pelo Leon Toda hora Opa Cinco mil, hein? Recarregar aqui YouTube Ajuda aí, ó 21.750 De visualização De visualização Nesse vídeo Não Só aumentei um pouquinho De 250 Pouca coisa Beleza Aqui Olha a Ashley O presidente Aqui Será que é o presidente Ou é o segurança? Nem sei Vai que eu tô falando Asneira aqui, né? Deixa eu olhar o mapa Aqui Beleza A gente tá numa zona Podemos dizer assim Segura Opa Tem coisa aqui Opa Isso vai andando aqui Depois Depois a gente Vê ali Munição Depois a gente Dá um fim Neles aí O mercador Dá um pouco De munição Aí Você tem Bastante Que eu tô ligado Cadê? Aqui não tem Ponto pra Salvar Não? Caramba Não tem Olha só Que beleza Eu pensei Que tinha Tem um monte De coisas Raras A venda Estranho O que será Que ele tem De novo Aqui? Vou comprar Isso aqui Hein, galera? Ô vacilão O que vai Comprar? Bom Vou ter Que vender Algumas Coisas Aqui, galera O que vai Vender? A gente Tem bastante Coisa Pra vender Vamos vender Então, né? Isso daqui Eu acho Que não dá Pra combinar Eu não sei Galera Eu vou Dar uma Olhada Depois Daí Eu vejo Se eu vendo Ou não Enquanto isso Eu vou vender Isso daqui Que eu sei Que não dá Pra combinar Esse daqui Tá completo A gente Tem um só Então Paga o dobro Aí, vacilão Bom Isso daqui Galera Eu vou deixar Uma de cada Nada, né? Dá pra vender Esse aqui Também Esse daqui Também Podia pagar O dobro, né? Bom Tá bom Tá bom De dinheiro Aqui Youtube Olha só Se você não quiser Me dá 194 750 De visualização Nesse vídeo Aqui Ou pode ser De inscrito Pode ser Essa quantia Aqui 134 Mil 750 E aí Não O que vai vender? Espero que eu não tenha vendido nada de valioso Se não Me lasquei aqui, né? Vamos dar um fim nesses caras aqui Ah, galera Aqui tem como a gente treinar Então vamos treinar E ver se eu consigo, galera Completar A fileira aqui Que é a última Dos tesouros Aqui Do colecionável, né? Então vamos lá Bem-vindo Prefiro esse daqui Agora eu vou ficar Meio quieto Pra mim conseguir Pelo menos De quase Primeira Isso Aperta errado Já Tem que ser Essa daqui, galera Vamos lá Quanto a Ashley Ah, caramba Vou sair, né, galera A Ashley Entrou na frente Ali, pô Tchau 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 Eu tentei acertar Aquela parada lá Mas não deu muito certo Não Pelo menos A gente liberou Três bonequinhos Eu vou encerrar Aqui pra salvar Pra vocês Verem, galera Que foi Três Que liberou E Falta mais Três Vamos lá De novo Mesmo esquema Sem problema Tem que ser A D Galera Cada Fileira De boneco É uma Letra A, B, C, D Tem quatro Então Vocês estão ligados Falta só Uma Pra gente Então Que é a última Que é a D Afastar aqui, né Porque a Ashley Adora ficar Na frente Dos ganado A véia Ali Vale 200 E tiro Na cabeça Vale mais E beleza A gente liberou Os outros Três Que faltava E assim Que eu sair Pela porta Ali Ele vai Liberar Os três Boneco Que falta E mais Uma Bonificação Aí Ganhamos 50 mil Nem precisava Ter vendido Aquelas Coisas Lá Que a gente Ia ganhar Dinheiro Aqui E já ia Conseguir Comprar Esse colete Aí Pro Leon Pra vocês Verem Galera Que eu Não Tô Mentindo Liberamos Tudo Aqui Beleza Cada 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 Um Áudio E Aqui Não Tem Save Pra A gente Tem Um Save Logo Aqui Na Frente Então Eu Vou Jogar Essa Parte Ainda Que É Pra A gente Salvar Bem Ali Nem Nem O Vídeo Aqui Fique Um Pouco Longo Caramba Fiz Merda Que Legal Será que morreram Beleza Tem Tem mais Aqui Ou Não Tem Tem Ou Não Ô Jogo Decide Aí Caramba Três Desses Três Arqueiro Qual É Jogo Tomei Ainda Vou Meter Uma Granada De Flecha Tenho Bastante Mesmo Vou Gastar Muito Tiro Caramba Assim Não Dá Em Jogo Morre Vacilão Acabou Caramba Caramba Depois De Eu Ter Acabado Com A Minha Munição Aqui Bando De Vacilão Tem Um Aqui Tá 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 Vivo Tá Ainda Eles Estão Com Colete Aqui Também Os Os Ganado Os ganado Os ganado Estão Estão Preparados Beleza Erva Vermelha Da Munição De Pistola Pra Gente Que Tá Crítica Aqui A Parada Quase Lá Hein Galera Tesouro Que Tem Aqui E É Isso Galera Eu Vou Encerrar O Vídeo Por Aqui Como Eu Falei Pra Vocês Esse Aqui Ficou Um Poco Longo Acredito Que Quase 50 Minuto Ou Mais Mas É Isso Galera Muito Obrigado A Todos Que Assistiram O Vídeo Até Aqui E Muito Obrigado A Você Que Está Assistindo A Série Desde Do Início Beleza Galera Se Você Não For Inscrito No Canal Se Inscreva Ativa O Sininho De Notificações Pra Ficar Por Dentro De Toda Vez Que Eu Postar Um Vídeo Deixe Aquele Like Lindo Maravilhoso E Inscreva